Bom dia pessoal, começando mais um vídeo com o nosso canal, vou gravar mais um dia para vocês aqui na festa das cabanas, vou gravar o dia, gente já são 10h20, eu não gravei mais cedo para vocês, gente que eu estava lavando roupa, falei na casa da vizinha e não gravei para vocês, porque para mim terminar mais rápido, né? Então o que eu vou fazendo agora durante a tarde, durante o restante da manhã e da tarde e da noite, também vou gravar para vocês, tá bom? Então desde já eu te convido a assistir o vídeo até o final, se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e vamos lá para mais um vídeo no canal, vou gravar um pouquinho do tour por aqui pelo Arraial, para vocês terem um pouco de noção como é aqui, tá bom? Então bora lá gravar um pessoal, aqui fica minha cabana, a minha fica a última desse lado, aqui fica assim atrás, esse lado aqui tem 3, ali tem uns jovens ali sentados, aqui tem uma fileira de cabanas, aí bem aqui tem outra ruazinha, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem duas, essa aqui fica na frente, e bem aqui fica a minha, número 43. Aí vamos andando aqui, lá no templo tá tendo reunião, mas eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, gente, ó, e aqui é onde acontece o culto à noite, ó, tem uma carreira aqui de cabanas, aí aqui fica assim no meio, gente, aqui é onde acontece os cultos durante a noite, ali fica mais outra fileira de cabanas, aqui, gente, aqui é onde está tendo reunião, né, um estudo aqui com os irmãos, aí aqui atrás, gente, ó, vou mostrar para vocês. Aqui fica outra ruazinha de cabanas, mais cabanas, aqui, e aqui, gente, também, ó, tem outra também, aqui esse terreno, gente, ele é bem grande, tem ali, ó, e vamos aqui, mais aqui, ó, outra fileira, até lá no final, tudo é cabanas, mas aqui vou mostrar mais essa outra rua aqui para vocês também. Aqui assim, ó, aqui tá a irmã Patrícia, e ali tá tendo reunião, aqui, ó, mais cabanas, e nessa rua aqui, gente, vai para a cozinha e para o banheiro. Ó, as irmãs estão lá fazendo o nosso almoço, e aqui, ó, é igual lá do outro lado onde fica a minha, aqui tem um lado, uma fileira da cabana, aqui tem outra. É bem dividido, gente, bem bacana mesmo aqui, ó. E vamos lá para a cozinha, e lá vem a irmã Maria. E vamos lá, gente. Ali, ó, essa parte aqui todinha, gente, que fica aqui, ó, isso aqui todo é só banheiro. Tem banheiro também lá dentro da casa, e aqui fica a cozinha, onde a gente faz o nosso almoço. Aqui a irmã Célia, a cozinheira hoje. Aqui tá as jovens, colpeiras, gente. E o almoço ali tá sendo preparado. Quando o almoço estiver pronto, aí eu mostro para vocês mais o almoço. Paparazzo pegando vocês! Ora! mais essas lindas aqui. Ai, que cheiro bom! novamente pra mais uma noite de culto. Vou mostrar para vocês a nossa noite. Vocês vão acompanhar novamente. Não se esqueçam de assistir até o final deixando aquele like e o comentário de vocês. E eu vou mostrar para vocês as crianças, como é que elas estão. Bem arrumadinhas, bem bonitinhas. Ainda não me arrumei. Mais um dia. O sinto só sem stadia. Se diz que eu lembrei, eu lembrei, eu sinto mais o seu. Poxa! Tomei, você levei, eu lembrei, eu me abri, eu! exterminio, Eu recebo que o povo salva-se Deus amou o mundo de Deus, amém Que Deus é o único filho Para que todos eles querem Minha vida também Deus está sorrindo Porque Ele te ama Mas o pecado te separou E então te excluí Só eu por seu pecado Que o Senhor me desprestou Se você eu convidar Em você Ele vai morar O pecado te expulado Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estar E um dia voltará O céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Paraná 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 E também louvar a Deus e a Jesus ressaltar É aqui as cabanas, viemos alegrar E também louvar a Deus e a Jesus ressaltar Você já não viu essa nossa habitação Morando em casinhas, causa de admiração Venha conhecer, faça a sua confusão Está nos mostrando a ser o doar da salvação Venha conhecer, faça a sua confusão Está nos mostrando a ser o doar da salvação Por mim você, ele sofreu Coisas que eu não sei como explicar Por mim você, quero ser em Deus Pra em meu lugar E em teu lugar Ficar Cante Jesus apagou O que eu e você Sofrer E a cagar E a sofrer 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 E a tapar O que é triste em mim Ninguém pode esperar Porque Jesus Ali na cruz Me garante O pastor fica falando Que eu tenho que deixar meu celular Que nada O meu celular é minha vida Tudo que eu preciso está nele Meu WhatsApp Meu Facebook Meu Facebook Meu TikTok Meu TikTok E tudo que eu preciso está nele Claro que eu vou entrar aqui, né? Calma Epa Por que você não deixou entrar? Amiga Está vendo acima? Estou Qual é o nome? Estreito Eis aí a questão Eis o caminho estreito Porque ele tem regras E para que você possa entrar Eu quero muito que você entre Mas para que você possa entrar Você vai ter que deixar Que isto que te consome E tire o teu tempo De se comunicar com Deus De se entregar para Deus Para que ele possa fazer o renovo Você tem que renunciar Deixá-lo Use o celular Mas não deixe que ele te use Não tem outro jeito para mim entrar aí? Para entrar aqui É desta forma A regra não é minha Mas é desta forma Ei Deixa eu lhe dizer Todo esse tempo você tem Andado pelo caminho largo Agora só resta Entrar Pela porta larga Pois aqui não vai exigir nada Para você Levanta o microfone Então fique por esta porta Mas Jesus disse Entrai pela porta estreita Porque largue a porta E espaçoso o caminho Que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque a estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz a vida E são poucos Que eu encontro Ah que salão mais demorado Mas valeu a pena né Minhas unhas Meu cabelo Eu acho que eu vivo dizendo Que eu não posso pintar minhas unhas Não gosto do salão No cabelo De parar de usar as roupas curtas Estreita Com certeza como eu sou Eu vou entrar aqui Calma amiga Para você lembrar Nesta porta Vou dizer O que você pode fazer Pois está em suas mãos Não é que eu não queira Que você Entre nesta porta Mas é porque Ela contém Algos que Nos formam De outro ser Uma nova criatura E para você Entrar por esta porta Primeiro Tem que dar o sim Para aquele que te ama Jesus Cristo E depois Andar em seus caminhos Por isso Você precisa Deixar Isto que cobre A verdadeira natureza Que o pai da criação fez Mas não tem outro jeito De entrar nesta porta? O único jeito é Que você possa Renunciar Esta tua vida E viver a vida Que Cristo Quer que tu viva Ei Tem uma porta Que é mais fácil De você entrar Porta larga Então Aqui não é exigido Que você deixe Suas roupas Afinal de contas Roupa não salva ninguém Deus quer saber A pena do seu coração Então entre por esta porta Mas Jesus disse Acautelaio Explorei os falsos profetas Que vêm até vós Vestidos como ovelhas Mas interiormente São lobos devoradores Ah Deus me ama sim Não precisa guardar Os dez mandamentos Eu guardo só nove Não precisa Vou entrar por aqui Eu já guardo Os nove mandamentos Calma amiga Eu sei que você Tem em seu coração Malbediência Mas A Bíblia nos fala Se me ama Guardarei os meus mandamentos E não somente nove Mas são dez E outros mais Por isso O Senhor Jesus Disse essas palavras Se me ama Guardarei os meus mandamentos Eu quero muito Que você entre Mas As regras Não são minhas Outra Jesus Cristo Ele ama Nós todos Se você já guarda nove Por que não guarda Logo os dez Ai é muito difícil Mas eu quero entrar nela Por favor Me deixe entrar Nessa porta Por favor Você quer guardar Os mandamentos Do Senhor Deixa eu lhe dizer Por esta porta É muito mais fácil Que você Porta larga E outra coisa Você já guarda Nove mandamentos Só um que está faltando Com certeza Deus vai considerar Mas a porta larga É que leva A perdição Eu já li na palavra Que tem que guardar os dentes Eu me arrependo E vou guardar os dentes Eu quero Eu vou guardar os dentes Pode entrar Aqui Azaf Ah como eu sou fã do Luan Santana Eu daria tudo Para ir no show dele Comprara vários assessores dele Mas só que o pastor Diga para mim Que a gente não pode Ter outros ídolos Estreita Claro que eu vou entrar Nessa porta Calma amiga Deixa eu ficar olhando Em teus olhos Porque este caminho É estreito E esta porta Que está aqui É estreita Porque há um dono Há aquele que é o dono da casa E ele diz em suas palavras Que ele é o Deus dos céus E o Deus da terra Para você entrar por esta porta Que eu quero que você entre Eu acho que eu vou entrar por esta porta Calma Você acha que pode entrar? Como? Você acha que pode entrar? Tire Você acha que você pode entrar? Claro Deus ele quer o meu coração Somente o seu coração Né? Sim Então só o seu coração vai entrar Não Porque se é só o coração Que o Senhor quer Então somente o seu coração entra O resto não Mas uma coisa eu quero te dizer Cristo ele te quer por inteira E uma coisa eu te falo ainda mais Este caminho é estreito Este caminho é estreito Porque o dono dele Que é o dono de você E de todos os seres humanos que se encontram aqui Ele quer que todos entrem por este caminho E para entrar por ele Teremos e você tem que renunciar Deixar essas músicas que não tem edificação E se entregar Então passe por esta porta Eu já tenho pregado Já tenho lido na palavra de Deus E sei que eu serei salva Pois tenho feito toda a vontade de Deus E sei que vou entrar pela porta estreita Pois sei que é a porta estreita que nos conduz ao céu Calma E vou ouvir Eu tenho feito tudo Por que não posso entrar pela porta? Nunca ouviste o que foi dito por Cristo? Cristo disse Aquele que se exalta Será humilhado Mas aquele que se humilha Será exaltado Mas eu tenho lido Eu tenho feito a vontade de Deus Não existe outro caminho para eu passar Para chegar ao céu? Amiga Antes de você Aumentar mais um pouquinho o tom da sua voz Deixa eu te dizer O dono Desta casa Que é esta porta estreita Ele diz em suas palavras Que ele é que deve ser exaltado Deixe que ele te exalte Se você quiser assim Você vai ter o rei Porque você foi exaltada pelo próprio Deus Faça isso Ai Deixa eu lhe dizer Tem uma porta que é muito mais fácil De você entrar por ela Então Entre por esta porta Pois esta porta não exige nada Será muito fácil você andar por esta porta Afinal de contas Você tem feito muitas coisas boas Você tem feito obras boas Então pelas suas obras Pronto Você já pode entrar E Deus vai lhe aceitar Não Não Eu acho que Me arrependo Eu quero entrar por esta porta Eu quero renunciar ao meu eu Eu quero enxergar os céus Quero entrar por esta porta Eu me arrependo de tudo Pois pode entrar Abadai-vos de mim Vós que amaste a iniquidade Os direitos deste mundo Têm trocado pela glória do céu Honraste-me com a boca Mas as práticas de vocês Mas as práticas de vocês negaram Vim de pedir o meu Pai Para o reino que é vos preparado Porque trocaste o deleito deste mundo Porque trocaste o deleito deste mundo Pelo agora é grosso Jesus, come-nos em tua presença Jesus, não nos deixe de luz Nosso Cristo Salvador Vamos cantar Vamos louvar Vim de pedir o nosso O nosso Cristo Salvador O nosso próprio mundo É só ilusão É só ilusão Mas o nosso corpo É o coração Aquele que se convide É só ilusão É só ilusão Vamos cantar, vamos louvar Cristo, nosso Cristo salvador Vamos cantar, vamos louvar Cristo, nosso Cristo salvador Vamos cantar, vamos louvar Vamos cantar, vamos louvar Vamos ver aqui Aqui é o diretor do Arraial, o Riba Vamos ver o que ele vai aprontar aqui com os jovens Os jovens estão todos aqui A luz do Arraial está apagada Para estar meio escuro Vamos ver o que ele vai aprontar aqui com os jovens do Arraial Estou com a garganta rouca, gente Mas agora está na hora da gente dormir Está de noite, o culto já terminou Estou aqui na minha rede, na minha cabana E amanhã eu volto com vocês, gente, eu vou gravar amanhã Então, pela manhã, né, para vocês, o quinto dia já, estamos na quarta noite, né Amanhã já é a quinta noite Nós vamos passar aqui, nós vamos passar aqui, nós vamos passar aqui Nós vamos passar aqui sete dias E mais um dia, né, porque termina São oito noites Mas são sete noites de dança De culto, né E na oitava noite é a Santa Ceia Aí eu vou gravando para vocês, tá bom Todos os dias eu vou gravar para vocês o que der Mas aí amanhã eu volto com vocês, tá bom Eu vou dormir agora Os meninos estão aqui também já Todo mundo preparado para dormir E amanhã eu volto com vocês, tá bom Até já